Oi galera linda, estamos iniciando mais um vídeo nesse canal Gente, hoje eu já vou aparecer agora daqui a pouco com a pele pronta E vamos focar no olho, que hoje vamos testar uma paletinha que, pelo menos eu nunca testei Não sei se já é resenha verde, não sei, mas eu nunca testei ela Se você gosta desse tipo de vídeo, de resenha, de maquiagem, de dicas, curta Se inscreva no canal e ative as notificações E também compartilhe com os amigos para mais pessoas assistirem esse vídeo Gente, e segue lá no Instagram, que é arroba Almeida Leone Anderrani Voltem minha gente e a luz do quarto, partiu bichinha Vou ter que botar outra luz agora Gente, hoje o foco não vai ser a luz hoje, né? Hoje o foco vai ser essa paletinha aqui, a 5 no tempo Então eu noto para vocês Ele numeração cor 2 Essas cores aqui, eles são mais quentes Ele é mais escuro e mais clarinha Deixa eu ver aqui para vocês Olha, essas cores Vem do branco, que vai um pouco mais cintilante Aí eu venho com esse laranja mais escuro Esse laranja claro, que vai ser um pouco mais quente Um vermelhão Um pretinho Um preto, gente Um marrom, minha filha, um marrom Um marrom Então aí ninguém pode me dar uma escolha aqui na maquiagem, né? Um leve truque Vou colocar aqui o suato no braço e depois eu vou mostrar a vocês Um branco Um branco Vou colocar a vitamina, né? Um branco Vou botar aqui Um branco Então é um clima sintilante, hein? Um Laranja Ó, é laranja Príncipe, mas não vá Esse daqui é o taranja, que é mais quente Dá um pouco esfarelado, é velho Vermelhão Ixi, Maria, que coisa Azaqueira O marrom Ai, meu dedo Como é o marrom, senhor Marrom Não sei não, meu dedo Agora eu vou ter que você passar no rosto E ficar com a marca aqui Marrom Olha que coisa, gente O branco, uma de vocês, eu vou fazer um pouco mais cintilante Aí vocês estão vendo o que que Deixa eu ver, ó Você vai pigmentar um pouco mais Mas, ó Ele tem particular de brilho Aí tudo indica que ele pode Pode ser que quando eu concentrar fique, né? Ele é mais evidente Mas as outras cores, sim São mais pigmentantes Agora esse branco Ele é mais por camada, viu? Não vou meter pra ninguém Não minta pra ligar ninguém Eu sou realista E ele é mais cintilante Se você for aplicar ele por camada, viu? Se você quiser mais ele Mais, como eu vou dizer assim Mais presente Por camadas você consegue Agora esses aqui, né, filha? Acho que Nem precisa fazer muito esforço Porque é o esforço Os pincéis aqui Gente, eu comprei esse algo lá no shopping Olha Eu comprei esse aqui Eu sei que não tem nada a ver com o vídeo Mas se eu mostrar a vocês Porque eu comprei lá no Instagram, né? Eu mostrei lá Esse aqui, ó Nada a ver, né? Mas mostrar Esse laranjinho aqui Olha isso Fiz esse laranjinho aqui primeiro Há bicho esfarando muito Mas dizem que quando esfarando muito Porque é pigmentado Não sei se é verdade Mas Aquela pigmentada eu sei que não é Eu ando no batidinho Ejeito a minha pálpebra Porque Sempre acumula algum produtinho Aí é melhor fazer isso Truques que a gente aprende, né? Vou aplicar aqui Aí eu coloco interno Olha, já viu, não é? Deixa eu ver Se vai entregar o produto Tem que pegar lá Não vou pegar lá Deixa eu ver É, eu tenho que entregar um produtinho Mas Nada muito assim Vou pegar aqui mais um pouquinho o produto Foi isso um ano Fazendo um ciclo nesse outro Nessa pálpebra, né? Muito mais era isso Eu peguei duas vezes lá E vocês podem ver que já ficou Aquela cor do presente, né? Porque tem sombras que a gente pega E Sempre fica Aquela cor nada a ver Que a pessoa pega mais de cinco vezes E às vezes nem pigmenta Fica a coisa Bem longe Do que promete E ela também Ela Tá bem pigmentada Não precisa ser dobrando direitinho aí Mas é bem pigmentada Às vezes a gente está esfumando Canto interno Canto externo E vem Trazendo de volta Uma subidinha Pega mais uma vez E vem sumando Esse pincel aqui Antes que eu me perguntei Da Preterista Não sei se for um certo Merece mesmo É da China Com o pedacinho E pronto Vem do desenho Eu nasci Porque eu sou dessas Sei lá Com o barato Eu tenho Pegar Esse vermelho aqui Tiro o excesso E vemplicando Saiu Que tá blaranzinho aí Vou me sumando aqui Essa bola Desse vermelho Pega mais um pouquinho Uma vez Vem mesmo Tiro o excesso E vem depositando Sempre vem depositando Com cuidado Tiro no excesso Pra não ter Problema aqui Em cair E tudo mais E sempre deixa Uma comadinha Aqui de pó Gente Pra não Houver Transparencia Pra pele O excesso Vem com o pincel Você pega no produto O que a gente utiliza O laranjinho E vem no celular Isso Aplica Já vem sumando Como eu disse a vocês Esse vermelho Ele é bem pigmentado Ele é bem pigmentado Não que o outro não seja Mas esse vermelho aqui Gente É coisa mais linda No olho Quanto mais você vem Aplicando Mais ele vai ficar pigmentado Mas eu quero uma coisa assim Meio termo Sabe Não vou aprofundar Não vou aprofundar Essa cor muito não Precisa Eu vou ver depois Porque Eu venho agora Se filmando Com aquele outro pincel Não deixe ele muito marcado Pega agora Aquele brancinho Cintilando Com o dedo mesmo Pra eu ver Aqui como esse Eu não pico na quente Meio Só pra dar um ponto Mais de luz Aqui Esse olho E eu subindo aqui Um pouco pra cima Olha Nada muito exagerado Esse é um transejamento Olha Pelo menos entrega A cintilância Que tem aqui Nessa sombra Lápis Da pretininha Ficou um pouco malhazinha Vou pegar aquele marrom Minha letra aqui abaixo E o excesso Olha E se ela Consegui Esfarela muito Mas Importante Pigmentação É só você Tirar o excesso E olha A bicha Fica top Nossa menuta A bicha já ficou E Pigmenta Guerra Olha Vou pegar agora Um pouquinho Vou dar O último O 0,4 Vou vir Tirando O excesso O excesso E usa Essa marca aqui É Aqui Enfim Como que fosse um delineado Vou dar Real love E vou pegar aquela sombra Marronzinha E vou aplicando aqui Como se fosse fazendo Delineado Como eu sei que ela Perguntada Não precisa fazer Muito esforço Não Vou só Perguntando Aqui No delineador Vou ter que comprar Outro Porque ele está Com um negócio Muito estranho Quando eu aplico Ficar Então não falha Olha Espero que vocês tenham gostado E essa foi Usado Da maquiagem Deixa eu obter uma sorte E usar 33 Que é esse aqui O top coat Da Anuslare E o batom nude 283 Da Ruby Rosa Usei esses três Até uma quarta-feira Beijos E até a próxima Quarta-feira Se Deus quiser